Música Ministério da Saúde, Sidoxelo, D.V. Hamutuk, Toconghat, Hospitalia Releor. Diretor Nacional de Gestão Orçamento no Finanças, Ministério Saudi, Miguel Maria Hatteteng, Recebo a dívida do governo do Ministério do Saúde, Sidoxelo, D.V. Hamutuk, Toconghat, O dívida do Ministério do Saúde, Sidoxelo, D.V. Hamutuk, Toconghat, O embaixador do Indonês e do Timor-Leste, do Pagamento. O Puxo adicional, infelizmente, o Ministério do Finanças respondeu a enquete do Ministério do Saúde e temos que fazer o exercício de orçamento internacional, identificar o balanço de gente que faz para executar o fim do ano e temos que fazer mudanças. É por isso que as pessoas viram a arremar para que o dinheiro responde. Mas o primeiro passo a ser chamado de reforma de senador, por volta de 500 mil. O mudanças que é a minha alfa, a minha colega fez e apresentou o Ministério do Finanças, por volta de 500 mil, para responder ao pagamento de dívidas serão mais urgentes. Por exemplo, na Indonésia, o pagamento de dívidas serão pendentes. Também é claro que é intervenção do governo para o governo. Nós temos uma carta para a Embaixada da Indonésia. Nós estamos em torno de votos e nós temos que fazer das obrigações. Então, a gente tem que fazer isso e a gente tem que responder. Por isso, a gente tem que fazer exercício de dívidas – – a gente tem que responder a dívidas – – só que a gente tem que responder. A gente tem que verificar o pagamento de 4 milhões. Agora, o povo, o atual, é 6 milhões. Se carrega e custa mais mais que a orçada a gente na fatia tenta tecnicamente pornecer informação, mas o silêncio para a aproxenção na fatia o ministro financeiro, ministro financeiro, pelo nosso atoio conselho ministro, pelo nosso silêncio primeiro ministro também, que estão e tênia ema. Chefe Interino Direção Nacional Ambulância e Serviço Hospitalar, Nilton Acosta Cruz, relata paciente deve ter tratamento e araliur, há muito atos ruas. Também agora, agora, quase, há araliur e ter tratamento para paciente há muito, sabe, 200 pessoas, 200 pessoas deve ter tratamento, baru fila namai, baru esse processo, ele, onde são fundos, a seguir a ter tratamento de administração do que seja. Então, a calculação depende, sabe, se é a estimação do caso de paciente há muito, ele, senão do caso de paciente há muito, ele vai ficar em limite. Então, a calculação de paciente há muito, ele vai ser o número de pacientes há muito, E aí, vamos lá, vamos lá.